Eu aqui, pra acontecer o momento de fim do jogo, pra acontecer alguma coisa lá também que favoreça a equipe, né, a gente não deve providar de nada, né. Alexandre César, a prioridade é sua. Tiago Pereira saindo muito, né, aqui reclamando ali com a mesa, e reclamando exatamente desse segundo gol, né, muita reclamação agora da equipe do Dínamo, né, se num primeiro momento quem reclamou bastante foi Lagoa Grande, agora a reclamação geral é da equipe do Dínamo. Vamos chegar na aba, né, pra ver aí a opinião dos jogadores do Dínamo ao final desse jogo 1x0. O Igor tá saindo por aqui, merece uma sorte melhor no dia do jogo, Igor, 1x0 é pouco, tá bom? Qual a sua avaliação? Não, nós ter feito mais gol, né, fizemos dois gols, um que não tava impedido, porque eu saí de trás, fiz o gol, ele falou que tava impedido, mas a gente tem que trabalhar, vai trabalhar pra gente sair com o resultado, que o jogo é por pé fora agora, e eu acho que essa arbitragem aí também tem que dar uma olhada nisso, porque tá bem difícil agora. Obrigado, esse, o Igão, o Caio, começando por aqui, o Caio Charopinho, fala do jogo, criou muitas oportunidades do time, né, o Caio, mas acabou pecando finalizar pro gol, né. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né, a chuva, né, a bola fica mais rápida, mas assim, a gente não pode deixar de, que é pra gente, né, tamo na vantagem, né, a gente não pode deixar de falar isso, vitória é vitória, né, agora é trabalhar semana firme, pra gente ir lá e classificar lá. Vai realmente buscar esse resultado lá agora, né, joga por um empate no jogo da volta, é uma vantagem importante, né. É, Alexandre, querendo ou não, um a zero é vantagem, né, a gente podia, eu acho que sim, a gente podia ter feito, saído com dois a zero, mas é isso aí, vitória é vitória, é trabalhar semana pra gente ir lá e classificar. O Charopinho falando no microfone esportivo do futebol Araxá, vamos ver se a gente consegue aqui do time lá de Lagoa Grande, pra falar, né, o que acharam aqui do jogo, fazer também uma avaliação aqui pro futebol Araxá, né, do que acharam da partida. Eu vou chegar no Miller aqui, falar sobre o jogo, esse resultado de um a zero. Ah, é um jogo pegado, né, jogo difícil, saí, rodou, sei lá, viado, 200 quilômetros, o campo chovendo, acostumado, não joguei nenhum jogo, com o campo chuvoso, mas vai decidir lá em casa. Acha que dá pra reverter a vantagem jogando lá em Lagoa Grande? Dá. Tá em vir aqui lá ainda, não perdeu nenhum jogo, três vitórias lá, acho que vai ter. Obrigado, viu? Boa Viagem, portanto, mais de 260 quilômetros, né, rapaziada, cidade de Lagoa Grande, e o Miller falando, né, o time tá invicto, jogando em casa, por isso a confiança pode reverter o resultado. A gente fecha aqui, por baixo, com o Dinei, goleiro do Dinamo, do jogo e do placar de um a zero. Dinei. É, não era o que queríamos, né, eu acho que dava pra fazer mais gols, mas o que aconteceu hoje aqui é uma coisa inacreditável, né, uma pessoa externa que não faz nem parte da comissão, vem cá, fala pra tirar o pênalti, pra voltar ao jogo, mas vamos atrás de tudo, né, a gente joga contra tudo e contra todos, eu acho que a gente pode jogar do mesmo jeito, o time é superior a eles, mas a gente tem que fazer isso pra dentro de campo, colocar isso dentro de campo e fazer os gols lá, pra que a gente possa ser classificado. Alexandre, segura o Dinei, pra ele ser anulado, poderia ter feito mais gols. Com certeza, criamos muito, tivemos de jogo, mas dentro da área, refazeram o gol, mas não tem nada pedido, acho que a gente tá muito feliz com esse resultado. Dinei, dá pra buscar esse empate pelo menos e classificação pra sequência do campeonato? Não, acho que empate pouco, acho que a gente vai lá pra buscar essa vitória, porque a gente viu que o nosso time é superior, como eu falei, então a gente vai lá pra buscar um a zero, um jogo com tranquilo, vamos sofrer lá, mas nós vamos sair com essa classificação. Obrigado, Dinei. Aí eu vou te mandejar no campo de jogo. Só pra confirmar aí, o voto do Willian Batista, o seu voto, Willian? Não, a questão não é essa, a questão é que a gente sabe da experiência do Dinei, entendeu? E o que que acontece? No momento do, antes do gol do Dino, o Dinei tinha pegado na bola, acho que uma vez só, uma ou duas, mas são momentos fundamentais que, conversando com o seu sistema defensivo, organizando, isso ajuda muito. Na sequência do segundo tempo, tivemos algumas bolas, por exemplo, o pênalti que o Dinei defendeu, tivemos mais dois lances, mais ou menos, que eu acho que foi fundamental no sistema defensivo do Dino, e isso fez com que a gente achasse que eles, no momento, foi o melhor do jogo. Por quê? Deu a atitude dele durante a partida. Ah, não foi muito acionado, mas às vezes que ele foi acionado, ele se postou muito bem. Seu voto, Willian? Também pro Dinei, muito seguro, convicto ali nas tomadas decisões, né, defesas difíceis nas horas que foi exigido, é o Dinei. É, Alexandre, conhecia o seu voto também, Alexandre? Qual que é o seu voto, Alexandre? Dinei, goleirão que fez a defesa do pênalti e garantiu a vitória do Dino. Parabéns, ô Dinei, pela defesa e pelo jogo, né? E você, portanto, sendo considerado pela equipe de esportes do futebol araxá, o melhor em campo vai levar um prêmio especial aí do amigo Will. Agradecer a equipe de futebol araxá, só que eu acho que não, hoje, eu acho que toda a equipe entrou no clima do jogo, né? Entrou na PQC, entrou no ritmo e, graças a Deus, eu pus da minha pequena cota de ajuda aí. Beleza, obrigado. Depois você passa lá e pega o seu voto aí, então, o Dinei, o melhor em campo no jogo de hoje, foi decisivo, defesa do pênalti e com ele a gente encerra o nosso trabalho aqui no gramado do Fog. Dinamo, 1x0 sobre a seleção de Lagoa Grande. Joga agora lá em Lagoa Grande no próximo final de semana para seguir na competição. Muito bem, Alexandre César e seus trabalhos nos gramados do Fog. Gostou, vim?